E aí pessoal, Davi colecionava Zé aqui trazendo mais de princesa, bom galera, depois de muito tempo sem review, tá, eu vou trazer o review dessa figura aqui, tá, que, galera, eu não me lembro exatamente o nome desse personagem, eu sei que o nome dele, pelo que eu vi uma vez, é Doutor Destino, tá, vocês devem estar se perguntando assim, ô Davi, o Doutor Destino não é o inimigo do Quarteto Fantástico? De fato é, galera, mas tem o Doutor Destino da Marvel e o da DC, então esse daqui deve ser o da DC, mas pelo que eu vi também, ele às vezes é chamado de Senhor Milagre, tá, então eu vou colocar Doutor Destino da DC no título do vídeo, bom, vamos ao review dele, tá, peraí, deixa eu focar a câmera aqui, focou galera, focou, vamos lá, é, vamos às articulações, tá, ele não tá totalmente articulado, né, conseguiu essa figura hoje, né, mas ele não tá totalmente articulado, vamos lá, Cabeça, tá, mexe pra um lado e pro outro, então olha só, tá vendo que isso daqui mexe, eu acho que não deveria mexer, mas tudo bem, né, pelo menos pra uma articulação, pra um stop motion fica legal, tá, vamos lá, é, braço, tá, vai até aqui só, tá, se eu não me engano ele gira, não gira completo, tá, pessoal, gira, mas não gira completo, Mão tá articulando um pouquinho, era pra ele articular a perna, tá, pessoal, mas infelizmente não é o caso, porque a perna dele tá travada, tá, esse é o caso de vários outros bonecos, mas né, que eu também tenho, tá, não é só o meu que vem com isso, Praticamente, se você tiver esse boneco, não tiver conseguindo articular essa perna, não mexa muito, porque senão pode quebrar Bom, e ele vem com esse acessório aqui, galera, pra que que serve esse acessório? É bem simples, você conecta aqui na mão dele, tá, é, dessa maneira aqui, ó É como se fosse o poder dele, né, né, é como se fosse o poder dele, aqui, ó, você deixa ele assim, você pode deixar ele assim na coleção soltando o poder dele, tá, fica até bem legal, né, mas eu não sei se eu vou deixar ele assim na minha coleção não, tá Bom, eu trouxe aqui pra comparar, pessoal, o espantalho, tá, o espantalho que eu tenho, não sei se fiz review dele, mas logo, logo deve sair, se eu não fiz, tá E a Arlequina, tá, essa Arlequina aqui é nova, e vocês tão vendo o tamanho dela perto deles dois? Ela é bem maior, por quê? Porque essa aqui é uma figura da Imaginext feminina um pouco mais nova, tá, na verdade é a versão mais nova da Arlequina, né Aqui, ó, parou em pé Bom, galera, esse foi o vídeo, então, se você gostou, já sabe, né, deixe seu like, inscreva-se no meu canal e compartilha com seus amigos Até mais, galera, fui!